Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo desse jogaço que é o Wildcraft, galera, muito obrigado pelo feedback que a galera tem dado aí desse último vídeo aí de Wildcraft, galera, muito obrigado mesmo, queria agradecer imensamente a todos os inscritos que deixaram o like, comentaram, deixaram seu apoio ao canal, seu carinho, muito obrigado a todos, beijo, fico muito feliz e ficarei muito feliz em ver vocês novamente aqui nesse próximo vídeo, galera, vamos bater uma meta aí de 200 likes, vamos lá galera, vamos ver se a gente consegue chegar a isso, nós temos 70 mil inscritos, eu sei que o YouTube não notifica todo mundo, eu sei que o YouTube não impulsiona os nossos vídeos, mas mostrar que a gente tem força, galera, deixa esse like aí, e é nóis, então como vocês podem ver, galera, eu tô online, então aqui tem a Julie e a Safira, que legal, dá pra me sentar, galera, clicar aqui no emoticon, a gente aprendeu a sentar, ó, a gente aprendeu a sentar, mas dá pra gente conversar também, cara, como é que é? Regras de utilização no chat, não utilize uma linguagem ofensiva ou vináculo, não seja rude com os outros, não pergunte ou forneça informações pessoais, o ato de não seguir as regras pode resultar num ban permanente, beleza, a Julie tá aqui, eles estão conversando, como é que ele faz pra gente escrever, ah, aqui em cima, vamos escrever aqui, olá, meninas, eu vou ver se elas vão responder, galera, que maneiro, é ruim que você tem que clicar aqui, ah, ela escreveu, ela escreveu alguma coisa, ou vai escrever, né, o Davi tá escrevendo, bem, não aparece aqui pra mim, né, ela deve tá escrevendo ainda, né, então vamos ver o que ela vai escrever, ah lá, ela escreveu carinha, deu carinha, galera, deu uma carinha aqui, a Julie deu carinha, então, galera, vamos lá, vamos continuar aqui, a nossa, o nosso evento, só que aqui, galera, a gente, eu tô jogando sozinho, não tô jogando com a minha família, eu acho que não tô com a minha família, velho, calma aí, deixa eu clicar aqui, não sei se eu posso escolher a minha família, é, família, aqui, da minha família, acho que tem a Julie e a Safira, eu posso adicionar elas como amigos, aqui, adicionar como amigos, vou deixar pra adicionar somente os inscritos, galera, que quiser jogar comigo, beleza, então, vamos lá, galera, deixa eu começar aqui a pesquisar, a gente precisa achar um um babagambá, né, e um esquilo, galera, ó, aqui tem um guaxini, já vem pra cima de mim, já vem tretar comigo já, esse guaxini boladão, lembrando, galera, que o link do jogo, olha lá, a Julie falou comigo, levar pra ela, olha lá, levar a comida pra ela, olha lá, que legal, cara, o joguinho, olha lá, trouxe um presente pra vocês, aqui, ó, trouxe um presentinho para vocês, não sei se dá pra escrever tudo, aí você tá aqui do lado, ó, vai ver aí, hein, subiu, subiu, velho, beleza, galera, vamos continuar aqui focados na nossa, subiu, é, tem que ser rápido, opa, tô sempre, sempre errando aqui, então, galera, vamos lá, vamos continuar aqui, a gente tem que caçar, tá ficando de noite, o jogo, ele tem simulação de, 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 de tempo real, fica de noite, fica de dia, chove, tem tempestade, tem a opção de coisa, tem que procurar abrigo, outro gatilinho aqui, vamos pegar aqui, agora a gente vai pegar e vai comer, galera, para a gente ganhar XP, tentar chegar o mais rápido possível nos levels altos aí, ó, tá dando XP pra caramba, tem que pegar um gatilinho de level mais alto, né, velho, vamos lá, aonde que tem, a safira tá ali, é safira em julho, que legal, doido, né, o sol tá abaixando, galera, vai chegar a noite aqui, tem um cogumelo aqui, dá pra comer esse cogumelo, alô, olha, que a gente achou uma nova espécie, aqui é uma raposa, é uma raposa, velho, vamos, já detonar a raposa aqui, nível 2, a gente tá no nível 5, com certeza a gente vai tirar bastante, a gente vai tirar bastante HP dela, já foi, o negócio é comer tudo, e só aumentando o nosso XP boladão, velho, beleza, agora a gente tem que caçar, a safira aqui, a safira, tá, a safira e a julha, então a gente vai ter que caçar aqui, galera, um esquilo, geralmente o esquilo fica perto de árvore, né, e caçar uma gambá, cadê, tinha alguém aqui, ó, começou a chover, galera, começou a chover, agora a gente vai ter que procurar abrigo, nem sei como é que a gente vai fazer para procurar abrigo, porque a gente tem campo aberto, tá me molhando todo, cadê, 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 vamos pesquisar aqui, por enquanto, nessa região aqui, galera, não tem nada, tem um animal para cá, tem que ver que tipo de animal é esse, velho, para a gente poder vir, de boa, olha onde esse bíblia acho que agora dá para gente tentar coelho hein deixa eu recarregar nível 5 hein dá para refletir tá coelho já recarregar energia que a gente vai eu acho que dá tipo um stun o que dá tipo um stun nele né maluco maluco da 13 de danos cara Caraca, velho Essa parada que eu dou Ele consome Bastante É, morri É, consome bastante Energia, cara Opa, achei a gambar Foi até bom a gente morrer, galera, porque a gente achou a gambar Vamos tentar afastar ela Que se virem as duas junto Aí virem as duas junto, vai ser GG, velho Não Vem uma só de cada vez Beleza, agora vamos esperar ele Vem as duas junto, né Acho que eu tô dando O dano nas duas Levei dano nas duas e tomando dano Dei dano nas duas Ah, tá ali, tá logo ali, tá logo ali Matamos uma, hein Matamos uma Vamos comer logo pra gente poder ganhar Essa energia dela ali, galera Aqui, ó Come aí, come aí, come aí Deu tempo de dar uma bocada ainda Bora que a gente recupera mais do que toma dano Beleza Agora dá pra gente matar ele Que bom que dá XP, né, velho Calma aí Ó, mais um Passamos de nível Show de bola, velho Agora o que a gente vai fazer Ah, falta só esquilo Ah, falta só esquilo Beleza Isso aqui, ele consome Eu não sei pra que serve esse treco Mas eu sei que ele consome energia Tem um guastininho aqui na nossa frente Tem uma raposa aqui do nosso lado O guastininho já me veio Já me viu Bom que eu gosto de nível 1 Então ele é fraquinho Vamos lá Mais 220 de XP A outra vez que a gente mata ele Nível 6, galera Com mil de XP A gente compra uma parada do baú Deixa eu ver como é que é É, loja Não, 10 desse aparadinho aqui Ele é coleção Comunidades Jogos Aqui, ó A gente compra um baú Com mil de gold Será que é importante A gente comprar esse baú? Será que é legal? Vamos comprar pra ver O que que tem Compramos esse baú aqui Hum, baú veio uma skin, ó Skin comum De raposa Veio os olhos de raposa E veio a roupa Acho que dá pra gente Colocar uma roupa agora na gente Ué, vamos obter o presente? Tem aqui de grátis, né? A gente vai clicar pra obter Essa parada O que que vem? Tem que ficar clicando? Ó, mais 500 de gold Tá bom Com mais mil, galera A gente consegue comprar outro baú Deixa eu agora ver Se a gente consegue colocar A blusa do nosso personagem Cadê? Blusa Ué, é só na raposa Que dá pra colocar a blusa? Será? Acho que é só com a raposa, cara Só se a gente tivesse a raposa E eu não escolhi a raposa, né, velho? Eu escolhi o... O lobo Não sei se é lobo O cachorro Eu escolhi o cachorro Justamente pra gente poder jogar Com o bichão grandão Mas veio uma skin, né? Quando a gente for comprar Pegar a raposa A gente pode botar A gente pode botar A skin na raposa Bom, o mapa é gigante, galera Como vocês podem ver Tem uma casa aqui Nem sei como é que faz Tem uma caveira aqui Que nem sei pra que que serve também Enfim Vamos... Não marca, né, galera? A mole acabou de entrar no jogo, ó Que bicho é aquele ali? A gente tem que encontrar... Ah, outra raposa A gente tem que encontrar, galera Olha, por que que não tá dando dano? Agora deu Olha Pistar a pistola, hein Ficou pistola o bicho Toma aí Ó Show de bola Esse dá pra comer 5 vezes, velho XP pra caramba Toda vez que a gente Quando ganha 50 XP Beleza Então, aí Vamos lá Vamos farejar aqui Tem mais bicho lá pra baixo A gente tem que procurar Esquilo, galera Pra gente começar A próxima missão Ah, a mole mandou um oi Vamos dar um olá Aqui pra ela Legalzinho o jogo, galera Muito legal Muito bacaninha Tem mais guaxinim, cara Nossa Tem um monte Esse tá quase morrendo Toma Esse já era Cadê o outro? Maluco O guaxinim dá 9 de dano No nível 1 em mim Como isso? Ó, tem um outro Batei em mim Aqui atrás, ó Trantei com os guaxinim mesmo A família inteira De guaxinim Ó Show de bola Vai encher a vida toda? Quase a vida toda Encher a vida toda Olha ali a mole ali, ó A mole já é level 8, velho Cadê? Vamos ver se a gente consegue Encontrar, galera O esquilo Ó, tem mais lá pra baixo Tem mais aqui E tem mais lá pra baixo Vamos ver se a gente consegue Encontrar o esquilo Boladão Esquilo a gente vai encontrar Perto da mata, né? Aí mais outro guaxinim Boladão aqui Canso de matar guaxinim Show Já foi Eu acho que a gente forma a família Com as pessoas online Acho que agora Dá pra gente tretar com ele Inventar de ganhar Vai ganhar XP pra caramba Se a gente matar A gente vai ganhar XP pra caramba Não, o bicho bate muito, velho O bicho bate muito, muito mesmo Dá muito dano Ah, entrou a Julia Ah, entrou a Julia A Ju Luiz Luiz ADL, ó Eu tô Luiz ADL aí, ó Aqui é a área de spawn, galera Eu acho que era Onde tá aquela casinha Aqui é a área de spawn Onde eu tô? Eu acho que eu sou esse aqui, né? Então, vamos tentar ir pra lá Pra essa área daqui Que é a área da Que é a área da praia Acho que é essa área aqui Da frente mesmo Não, não quero tentar com você não Não quero tentar com ele não Que ele é muito violento Deixa eu ver no mapa Onde eu tô É Tem que seguir a praia Seguir a praia aqui, galera A gente vai chegar lá naquela área Lá que tem aquela caveira Dá uma olhada lá O que que tem naquela caveira lá De repente, se a gente der sorte A gente encontra um esquilo Pelo meio do caminho Será que tem ponto pra distribuir? Não, né? A gente passou de nível Família Danoninho O que que é essa gotinha aqui? O que que é? A gente não tem uma gotinha dessa Pra que que serve essa gotinha? O elixir pode ser encontrado em baúche Ah, tá Ele faz com que a gente Fica mais forte Meio que potencializa A vitalidade do animal Cadê, cara? A gente não encontra um esquilo Boladão aqui Oh, tem um porquinho Eu já valia aqui Ah, não, é uma pedra É uma pedra Confundi a pedra com porco Deu, me livre Cadê? Não tem nenhum bicho por aqui Só que, ó Eu acho que essa aqui É uma zona perigosa Por isso que tem uma caveira ali, véi Ó, o pessoal tá conversando aqui no chat Acho que jogar online Não tem tanta interatividade A não ser você jogar Nossa, aqui é o Gnu É o Gnu aquilo ali? É um alce Maluco, é um alce Será que eles atacam a gente Se a gente chegar a pé? Caraca, véi O bicho tem 3k de vida Mete o pé daí, maluco O bicho tá com 3k de vida, véi Vamos ver se a gente encontra o esquilo aqui Até agora a gente tá procurando o esquilo E nada Será que o esquilo fica em cima das árvores? As árvores sob os nozes? Então, aí Vamos fazer um Usar o faro Cadê? Até agora Ó, tem um aqui, hein Ah, ali embaixo Opa, valeu pela inscrição Tamo junto Seja bem-vinda a Danarquia Vamos recuperar aqui a histamina Vai andando devagarzinho Tomara que esteja por aqui No meio dessas árvores aqui É gabar, véi Margabar A gente não conseguiu completar Vamos achar os esquilos, véi Gambar a gente encontrou Mas cadê os esquilos? Só, só tem aqui só Gambar e guaxinim, véi Ó, recuperou Recuperou a vida toda A histamina toda Vamos Vamos seguir pra cá, galera Vamos seguir no meio dessas árvores aqui De repente a gente encontra o esquilo boladão E aí a gente farba o esquilo E passa de De completa missão Até agora Nada de esquilo Ah, vamos lá Usar o faro Dei um bicho por aqui Vamos continuar Será que a gente é maluco? A gente é teboso? Nada de esquilo Nada de esquilo, véi Cadê? Se tivesse um jeito De a gente farejar o esquilo, né? A gente farejava o esquilo E era GG Vou farejar daqui de novo Pra cá não tem nenhuma presa Cadê o esquilo nessa parada, véi? Deixa eu ver Se você dá alguma dica Onde a gente encontra esse esquilo Não, não é agressivo Informação Não, não é agressivo Só isso Tem dado demais O negócio é achar o esquilo Achar o esquilo GG Fica complicado Vamos andar mais um pouquinho Galera E a gente faz Tentar usar o faro Novamente aqui Aqui a gente encontra Outro esquilo, né? Um esquilo, né? Vamos usar o faro agora Nossa Não tem um por aqui Nenhum animal Se tiver com fome A gente vai morrer com fome E a praia Nenhum bicho, véi Brincadeira Sem esquilo, galera A gente não conseguiu encontrar esquilo, cara Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Dê se eu gostei Comenta aí Favorito o vídeo Lembrando pra galera Que tá chegando agora Que é nova no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva, galera Não basta se inscrever Tem que marcar o sininho Pra poder receber Todas as notificações De vídeo Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau Tchau